Olá amigos do canal Cozinha para Iniciantes Hoje pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês uma receitinha de pãozinho de tapioca Isso mesmo pessoal, um pãozinho de tapioca super delicioso, muito fácil de fazer Que vai fazer maior sucesso no seu café da manhã, no seu lanche da tarde Pessoal, dá até para o fácil venda de tão gostoso que ficou esse pãozinho de tapioca Vale a pena você fazer essa receita e seguir no passo a passo aí no vídeo Porque logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes da receita Sem mais enrolações, bora lá para a receita pessoal? Olha isso, delícia né? Para fazer o nosso pãozinho de tapioca pessoal, eu vou colocar aqui na minha panela Uma xícara e meia de leite, a medida da minha xícara é de 250 ml e 50 ml de óleo Vou levar ao fogo até chegar ao ponto de fervura Quando começar a ferver, eu vou colocar ela na mistura Estou colocando, olha pessoal, menos de meia colher de sal, tá bom? Lembrando que sal é a gosto, tá? Vou levar para o fogo, tá? E logo depois que começar a ferver, eu vou colocar 150 gramas de tapioca granulado Aquela para fazer cuscuz aqui no meu bol, tá? E vou vir com a mistura quente pessoal, olha Vou colocar, misturar junto, tá? Até ele virar aqui uma... Dá liga, né? Ele vai inchar, vai dar liga E aí nós vamos dar prosseguimento da receita Mexa bem, tá pessoal? Para esfriar um pouquinho Antes de colocar o restante dos ingredientes Enquanto é isso, ele vai engrossando, tá? Olha Assim que ele engrossar, eu vou colocar Uma xícara de polvilho No caso eu estou usando o polvilho doce Pode ser o azedo também É 100 gramas de queijo parmesão ralado, tá? Vou aproveitar que está um pouquinho quente ainda, né? E vou misturar isso aqui Olha só pessoal, que fácil de fazer Esse pãozinho Não precisa sovar, tá? É só misturou, tá pronto Se você quiser colocar um queijo fresco também No lugar do parmesão também você pode colocar Tá? Que vai ficar melhor ainda Olha só Ligou Você misturou Ficou com a massinha ainda um pouco mole Mas ainda você vai colocar aqui pessoal Nessa mistura Um ovo, tá? Um ovo nessa mistura aqui Ela fica um pouquinho mole mesmo, tá pessoal? Na hora que você for manusear ela O ideal é passar óleo nas mãos Ou margarina, tá bom? Olha, estou misturando bem misturadinho aqui Para não ficar nenhum grume, tá? E enquanto mais ela vai esfriando Ela vai encorpando aqui Por causa da tapioca, tá bom? Olha só Agora coloca um ovo aqui Inteiro Você vai misturar Tá pronta a sua mistura do pãozinho pessoal É super delicioso E muito fácil também de fazer Olha só pessoal Misturei ela aqui ó Aí o que eu faço? Eu deixo ela descansando Aproximadamente aí uns 20 minutinhos Tá parada Para terminar de engrossar Olha aí como encorpou Tá bom? É só você tampar com a toalha E deixar ela paradinha Agora Para enrolar Eu estou usando margarina nas mãos Mas pode ser óleo também, tá? Olha Vai pegar as porções Vai bolear E aí pessoal Eu estou passando Num queijo parmesão ralado Mais grosso Para dar aquela crocância aí Nesse pãozinho Olha só Vai modelar do formato Que você desejar Pode ser no formato pãozinho Tá? Ou desse formato aí Tipo brioche Vai boleando todo ele Tá? É... Começou a grudar Você vai lá Lava as mãos Seque a mão E depois passe margarina Que aí ele vai... É... Não vai grudar mais Olha só Estou colocando aqui na minha assadeira Esse pãozinho pessoal Dá até para você fazer E congelar E está assando em outros dias Tá bom? É... Ele é bom É para isso também Você pode... Terminou aqui de modelar Você leva direto para congelar Tá? Aí depois embala Ele fica até um mês congeladinho Pessoal Olha só Ajeitei aqui Eu vou modelar todos os meus pãezinhos aqui Tá? E já volto para mostrar para vocês Aí o resultado É... Desse pãozinho O quanto rendeu, né? No tabuleiro Tá aí pessoal Já terminei de modelar Os nossos pãezinhos de tapioca Olha o quanto rendeu Ele rende bastante Tá? Agora pessoal Eu ligo meu forno lá Com 10 minutos de antecedência Tá? E vou levar ele para assar Tá? Forno moderado Forno 180 graus Tá? E ele vai assar De 25 a 30 minutinhos Mas vale ficar de olho Tá bom? Existe diferente Tem fornos aí Para você não queimar o seu pãozinho É... Fica de olho Assim que ele estiver douradinho Ele dá uma boa inchada, né? Assim que ele estiver douradinho Já está pronto Tá? Olha aí o meu Depois de pronto como ficou Super delicioso Essa casquinha é bem crocante E o conteúdo O centro dele pessoal É bem cremoso Tá? Lembrem um pouco O pão de queijo Mas ele é mais pesadinho Tá? Ele é mais maçudo Então vale a pena você fazer aí Tá? Tá aí pessoal Mais essa receitinha Espero que vocês gostem Se você gostou Corre lá Taca o seu joinha Para o canal Cozinha para iniciantes Se você puder compartilhar Qualquer vídeo do canal Eu agradeço Qualquer dúvida Vai nos comentários É só perguntar Que eu vou responder Para vocês Ok? Então Um beijão Para todos Pessoal Um grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.